Dona Neuza Alô Boa noite Dona Neuza Oi Paulo Tudo jóia? Tudo bem e você? Ai mais ou menos viu? Foi na igreja? Fui, eu tenho feito tudo que a senhora tem me falado Mas olha a coisa tá complicada pra mim viu Dona Neuza Por que o pastor não expulsou os demônios? Ai eu tento, mas eu vou ficando mole quando eu falo com o pastor, como eu tô agora Não, mas não é assim, você tem que falar tudo pra ele e ele tem que expulsar Ele é que tem que fazer o serviço pra você Chame pelo nome, peça ajuda, fala Jesus me ajude Ai Dona Neuza Fala Jesus me ajude, você tem que falar Paulo, me ajuda Fala Jesus me ajude Eu vi que o pastor, ele tava até com uma revista G Magazine do Alexandre Frota O pastor? Ai Mas que pastor, vai na igreja da graça, ô Paulo Resista, respire fundo, pense em Jesus Se você não clamar o nome de Jesus, ele não vai poder te ajudar Não sou eu que vou ficar te ajudando, é você que tem que fazer a obra Chega, chega Chega você Chega Chega você, você já foi derrotado Tá chegando o seu dia Tá chegando, o seu dia já chegou e você não percebeu ainda Eu vou agredir o Paulo, ele nunca mais vai pedir sua ajuda Não vai agredir porque Jesus não vai permitir, eu o proíbo Eu proíbo você Você E qual é o seu nome? Você tá perdendo suas forças, cada dia você tá mais vagarosa Muito pelo contrário, cada dia eu estou mais forte em Jesus Cristo Ele é a minha força e eu posto tudo nele que me fortalece Você tá ficando fraca Você é que tá ficando fraco Quem tá falando? Diga o seu nome, demônio Eu sou o Satã Ah, o Satanás Muito prazer Não, eu não tenho prazer nenhum O prazer do inferno Eu não tenho prazer nenhum em falar com você Aliás, Deus já me afastou, todos vocês Você Está escrito Deus afastou todos os meus inimigos, sabia? Você foi a escolhida Você não pode mais falar comigo O Senhor afastou todos vocês da minha vida E você não pode mais falar comigo Ele não existe, ele é fictício Queime Pra você ver se ele não existe Mande fogo, Senhor Mostre a ele que você não existe Mentiroso Cuidado Cuidado você Eu vou Você não vai fazer nada Eu vou amaldiçoar, eu vou amaldiçoar o pão Não vai, você não pode Decreção, não Eu proíbo Calhão Saia em nome de Jesus Cristo de uma vez por todas Eu estou mandando E você vai obedecer Porque eu mando em você O teu lugar é debaixo dos meus pés Me ajuda a trazer ela pro inferno O teu lugar é debaixo dos meus pés Inferno O inferno é acima de você Você já perdeu, Satanás Se eu brilhe aquele dinheiro Não negou O teu lugar é a sua palavra e a face De uma vez por todas Em nome de Jesus Cristo Saia Saia Agora Em nome de Jesus Você não tem força Saia Eu tenho toda a força que o meu Deus me dá Olha que é esse nome Toda a força necessária Você não pode comigo e você sabe disso Você já perdeu Saia Saia, demônio do inferno Saia Agora É uma ordem Eu exito Que você saia Eu exito, Satanás Saia Lucifer, me ajude Saia Não adianta pedir ajuda pra ninguém O seu exército foi derrotado pelo meu Deus Pelo exército do meu Deus Todos vocês foram derrotados E humilhados Portanto, eu não aceito Eu não aceito que vocês me perturbem mais Saiam Quem é você? De uma vez por todas Quem é você? Você sabe quem eu sou Você Eu sou filha do Deus Altíssimo Nunca Nunca Você é um demônio Sim, eu sou filha do Deus Altíssimo Você é do nosso exército Eu sou filha do Deus Ele não vai vir Eu pertenço a Jesus Eu pertenço a Jesus Cristo Só ele é o meu Senhor Portanto, você obedeça E saia Em nome de Jesus Cristo de uma vez por todas Mãe Eu estou mandando Mãe Covarde Ajuda a eles, mãe Ajuda a nada Eu vou mandar você Ajuda, mãe Saia Ô mãe Saia Você vai matar tua filha Saia Você vai queimar sua própria filha Sai, eu vou queimar você Mãe Mãe, eu sou tua filha Saia Olha o que você quer pra sua filha, mãe Saia Deixa eu ser idiota Burro Idiota Ô Fia Tolo Fia Você é muito tolo Fia, papai, Fia Você é muito tolo Fia Você é muito tolo Você já foi derrotado e não percebeu Ô Fia Eu resisto a você Não destrua o papai, Fia Eu resisto a você Fia E queimo todos vocês agora Fia Saia Eu vou contar uma coisa, Fia Pai, eu não quero saber nada Fia, você lembra quando eu te contava o mundo de história pra dormir, Fia? Deixa de ser idiota Fia, você dormia no meu colo, Fia Senhor Acabe com eles agora Fia Chega, Senhor Chega de história Eu vou acordar Eu ordeno que todos vocês saiam E não voltem a ligar pra mim nunca mais Você vai ser responsabilizada Porque vocês foram afastados Se você não me escuta agora eu vou agredir o Paulo Se você não me escuta agora eu vou agredir o Paulo Cala a boca, Satanás Cala a boca e saia agora Você Eu te amarro Eu te repreendo Eu te expulso desse corpo Eu vou chamar Munhá Eu te expulso desse corpo agora Tá com medo do Munhá, né? Em nome de Jesus Cristo Você tem medo do Munhá? Saia Em nome de Jesus Você tá com medo do Munhá? Pai Alô? 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 Cuidado comigo Cuidado comigo Eu sou Munhá O que que você tá rindo? Você já perdeu, derrotado Eu venci, Satanás Eu sou Munhá Eu venci, Satanás Pela glória do Deus Todo-Poderoso O meu pai me deu a vitória Chegou a hora do Paulo morrer Eu venci Chegou a hora do Paulo morrer Eu venci Você não pode tocar nele Eu não permito Eu vou cortar a mão do Paulo Eu não permito Eu vou cortar até três Um Dois Oh, Deus Como o Senhor é maravilhoso Meu Deus Como o Senhor é maravilhoso Pai Eu te amo, Jesus Cristo Eu te amo, Pai Eterno Eu te amo Aleluia, Senhor Glória a Deus Aleluia 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 Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Alô. Alô. Dona Neuza. Alô. Alô. Quem é? É o Paulo, Dona Neuza. Mentira. A senhora conseguiu, Dona Neuza. O que foi, Paulo? Ai, a senhora conseguiu. Eles saíram? Você não me engana. Você não me engana. Oi, Dona Neuza. A senhora conseguiu. É mesmo. Teu pai tá aqui, Dona Neuza. Quem? Teu pai. É mesmo. Saia, diabo do inferno, deputado. Não. Saia. Saia. Saia e não volte nunca mais. Eu rejeito. Eu rejeito. Em nome de Jesus Cristo. Eu resisto ao teu mal. Idiota. Derrotado. Idiota. Nunca mais. Nunca mais. Você vai entrar na minha vida. Nunca mais. Na minha vida ou na vida da minha família. Hoje foi o último dia que você falou comigo. Em nome de Jesus Cristo. Eu proíbo de ligar de novo pra mim. Entendeu? Entendeu? É a última vez. Chega. Eu proíbo de ligar de novo pra mim. Entendeu? Sai agora. Saia. E não volte nunca mais a minha vida. Você está proibido em nome de Jesus Cristo. E você vai obedecer. Você está proibido em nome de Jesus Cristo. 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 Legenda por Sônia Ruberti